Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para jogar mais um game da série, Tio John Fight, que o game da vez é o Cyborg Box, casco de luta da Capcom de robôs, sensacional, jogo esse, que foi pedido por vocês, e vamos jogar hoje a versão do Saturno, diretamente no console real, sem emulação. Vamos jogar a versão do Saturno, porque ela faz uso do cartucho de expansão de memória RAM, e deixa o jogo mais próximo possível do arcade. Eu priorizo jogar as versões que eu posso no Saturno, justamente, já expliquei para vocês, por causa do controle de 6 botões, que deixa o jogo com a jogabilidade perfeita, porque jogando com o emulador, vamos ter que jogar com aqueles controles do Xbox ou do Play 2, que só usa 4 botões, e atrapalha muito nos jogos de luta, se bem que CyberBot não faz uso de tantos botões, mas como a gente já está acostumado com ele, vamos jogar a versão dele. O jogo está configurado na dificuldade padrão, botei também o Shortcut ativado, para eliminar alguns loads desnecessários, e também, como vocês estão vendo, está ativado aqui o modo 3MH mod, que é mostrando que o cartucho está detectado e ativado. E aí começou, galera, estamos jogando com o piloto Jinsal Tome, a galera que conhece Marvel vs. Capcom, sabe que ele é um dos personagens em Marvel vs. Capcom, e o robô que eu estou jogando é o Blurry, em CyberBot você pode escolher o robô e o piloto, podendo jogar com diferentes personagens e diferentes robôs, e quem vai definir o final é o piloto, não é o robô. Aqui temos um curso de encher o poder, podemos pegar aqui de volta o nosso braço e fazer o especial. Podemos fazer com o King of Fighters 95, vou tentar ver para encher de novo a parte de Ki do jogo hoje. Vamos acabar com esse cara aqui que ele está brincadeira. CyberBot é um jogo extremamente difícil, não é nada fácil, é facilmente um dos jogos mais difíceis da Capcom, mas vamos ver se a gente consegue zerar ele, tem um afixe aí. Vamos lá, fechando o poder, agora a super sequência, vamos lá, a super sequência do Robert. Ah, não, não é isso, não. Ah, não pegou. Tá bom, ganhamos, o importante é isso, perfeito. Tem mais uma luta, o circuito piloto, o robô também da máquina, alterou também. Na verdade a gente luta contra os pilotos, são os pilotos que são os mais importantes aqui, mas para efeito prático, são os robôs, né, que vão criar os golpes de sequência diferente. Ah, esse jogo, lembrando, para quem não sabe, ele é, opa, meio que uma continuação daquele Armored Warrior, um jogo de Birenate da Capcom que usaram esses robôs também, os membros de personagens e pilotos também. E quando eles fizeram a continuação eles optaram para fazer um jogo de luta verso, que virou um CyberBot, que saiu do estilo Milenar, e virou um jogo de luta verso, como Street Fighter. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é a música, a música que parece muito com a do Darkstalk, a música desse jogo. Já lembra demais as músicas do Darkstalk. Ah, desgraçado. Ah, vai querer fazer um maldade. Sabia. Ah, meu Deus. CyberBots é facilmente um dos jogos mais difíceis da capa. Aí. Não é nada fácil. A máquina pela, está até não poder mais. Aí. Meu Deus. Não adianta tentar manter a distância, que a máquina se aproxima com a velocidade absurda. Vou tentar fazer um combo nela ali. Ai, meu Deus. Ah, não é uma roubadeira, cara. Ah, não acredito, cara. E já deve continuar aí na segunda luta, cara. Já deu para ver o nível da dificuldade do troço, né. E aí. Cara, a primeira ponta da máquina da M2 já tinha ganho com meu braço. Mas eu já posso fazer um combo. Pô... Quando você perde o pedaço do robô, ele vai diminuindo os ataques, vai perdendo força, né. Alguns golpes já podem ser feitos. E isso pegou. Agora tirou o perfeito. O jogo mais fácil de jogar Cyber Boats é jogando com o Cyber Akuma, né? O Akuma Cibernético. O Akuma Cibernético. Que já apareceu, inclusive, no Marvel Cinematic. Tem um robô gigante aqui, que é o Akuma também, nesse jogo aqui. Quase todo jogo de luta da Capcom nessa época tinha um Akuma também escondido, né? E Cyber Boats também tem. O problema é que pra abrir ele aqui, ó, você tem que virar o jogo na dificuldade 4 sem dar continuidade nenhuma. Só assim você consegue abrir. E é muito difícil. Eu lembro que eu só fiz isso uma vez na minha vida. E quando não tô mais. E quando eu troquei a bateria, né? Perdi esse save. Vem, 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 vem. Pegou. 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 Legal que o cenário vai se destruindo também à medida que os robôs tão se batendo ali. Você vê a fachada do stryde caindo. É bem interessante essa vergonha. Tem um nivelinho de destruição interessante aqui. Olha lá. Ha-ha-ha. Você viu? Caiu ali a parte da frente do Trey Está ficando da frente, engraçado Caraca, ele escapou Que isso, cara Um bicho ladrão Escapa de tudo, cara Meu Deus Fica muito roubo, cara Não consigo nem me aproximar dele Meu Deus, ele defende tudo e não deixa me aproximar dele Pegou Ah, não acredito, ele jogou boa, cara Aí, por exemplo, você não sabe Eu não posso fazer algo mais especial ainda Perdi um braço Cara, que bicho ladrão, caralho Mais um continue, vamos lá Vamos ver se ele consegue passar dele agora Muito bom, cara Ah Não conseguiu que eu cheguei Mas não combina Nada Meu Deus Essa morte Morte, pô Caramba Tô caindo tudo Tô caindo tudo do prédio ali Caralho, bicho ladrão Meu Deus Aí, irmão, não deixa ele perto não, irmão Tô mandando esse laser ali Tô mandando esse laser ali que pega a gente Ah, deixa ela perto Tomou Aí, defendeu, cara E escapou Ah, não acredito, cara Falei na sorte, cara Falei na sorte, cara Agora essa ganha aí Tem tipo um paraquedas ali na frente dela Usa como escudo Espeça de paraquedas Esse ganchinho é chato, cara Tem tipo um lança-bomba ali na frente Tem tipo um lança-bomba ali na frente Ah, não acredito que ele pegasse tudo, cara Ah, não acredito que ele pegasse tudo, cara Pegou Ah, matou o limite Caralho Falei na fase 2, proceed Caralho, estressa em volta, cara Ah, não vai lá Suuuu, que boa, cara Pô, eu só esquiva, cara. Aí. Aí, não dá não. Ah, não acredito, cara. Morre, diabo. Morre, não tá fugindo, não. Pegou. Ah, pô, miserável, só tá fugindo, cara. Desgraçado. Esse bicho é chato, não tem uma espada, cara. Chato chato esse bicho aqui, ó. O que eu falei. É chato, porque toda vez que você bate, eles rolam no chão. Aí, ó. E escapam dos seus atapos. Ó, agora. Escapou, não. Se derrubou eles, geralmente eles rolam no chão pra trás de você. E bate na gente, ó. Consegui matar. Não foi fácil, não. Tem que ter soft também, sabe a boa? Tem que ter um pouquinho de soft pra gente matar o cara. Se a máquina não resolver até lá, não é, não é, não é. Sai. Tá vendo a rodiga direto. Ah, salvação, cara. Perdeu algo, despedeu um braço. Morrei que você quer. Não, pegou de volta. Morreu, até eleita. Eleita, né, parece que tá mole. Essa lá é muito maneira a animação dela, tá. Jogando com um cartucho de RAM, claro, né. Ou na versão do Arcai. Jogando na versão do Saturno, sem um cartucho de RAM. Boa do PlayStation, essa animação toda se perde ali, ideal. Muito legal. Toma. Esse povo, né, não é nem uma aranha. Um combo. Um robô combo. Ele é um dos chefões, esse povo aí. Porra, pra isso aqui não fosse mulher. Você empurra lá no canto e tentar ir fazendo combo. Você quer deixar também, né. Escapa não. Ah, mas defendeu o cara. Pô, defende tudo. Para de defender tudo, assim. Ele defende muito, cara. Não, não deu pra encaixar, cara. Pegou. Por baixo. Desproçado. Morde. Coisa da mole, vai acabar morrendo, cara. Caraca, esqueci o pessoal dela. Tomou o meu. Ai, não, não. Então, não. Matou. Desproçado. Esse bichinho pequeno, cara. Ele é muito ladrão, cara. Vou dar um joruga. É tipo o Ryu, o sagacho do jogo aqui, cara. Tem um joruga aqui, bem atelão, cara. Pode dar mole pra ele. Você empurra lá. Vamos deixar... Vamos deixar ele fazer graça. Se deixar ele fazer graça, cara... Tá, vai mexendo no alto. Boa. Consegui empurrar ele bem. Abaixei esse, mas ele é invocado, cara. Ó, começou. Tá dando magia. Bora. Sai. É. Pegou, perdiça. É isso. Pegou. Pegou. Pegou o braço. Não pode dar raio, né? No bíblio agora. Ah. E agora o chefão final. Warlock. É um dos chefões final mais difíceis que eu conheço, cara. Ele é ladrão, cara. Vamos ver se eu consigo passar ele de cara. Acho muito difícil. Inclusive, eu fiz um vídeo, né, sobre o chefão mais difícil. Ele tava entre esses chefões. junto com o Magneto, o Dead Span, mano. Entre outros aí, de fissões, né? Ele é bem ladrão também. É bem imprevisível, ó. Tava ganhando. Agora esse puto clicou. Peguei, cara. Agora que não tá pegando, acho que eu saio dele, né? Ele não deixa chegar perto. Ah, não pegou, cara. Matou! Primeiro round garantido, cara. Nem sei como é que eu matei ele assim, tão rápido. Agora ele não pode ir roubando. Não pode ir roubando. Vou roubar ele. Não. 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 Isso. Cara, eu tô conseguindo jogar ele. Não sei nem como. Vai ir de água. Eu pedi água. Eu pedi água no canto. Pega. Pegou, cara. Não acredito, cara. Caraca, eu tô quase matando o Orlox, cara. Ah, ele matou, cara. De primeira. Nem acredito. Nem acredito que eu matei ele de primeira, cara. Ainda tem esse, cara. O helicóptero, cara. Geralmente ele vem antes, esse helicóptero aí. Eu nunca vi ele vindo depois do Orlox, não. Mas eu não me lembro. Não sei lá. 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 Isso. Ah, não. Solta, cara. Parabéns do caralho. Isso, cara, pegou, que delícia! Tem que pegar tudo ali, né? Tá no chão, tá igual não! Ele consegue, maluco! Ele consegue, cara! Não mata não! Se não pegar ele nem sei como! Matou! Matou! Não acredito, cara! Matei o cara de primeiro, né? Caraca, maluco! Agora sim! Agora acabou! E aí, com o final do jogo, eu vou me despedindo com vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui! Um grande abraço e até o próximo vídeo! E deixa aí nos comentários que jogos vocês gostariam de ver jogando equipamento, ok? Para, em futuros episódios, eu trazer os jogos que vocês querem também! Valeu, galera! Um grande abraço aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!